E minha gente, olha só, a operação da nova empresa que opera o sistema de transporte coletivo em Catanduva completa uma semana. Até agora, os passageiros não sentiram melhora no serviço, que é alvo de muitas, mas muitas reclamações. Vamos ver. Antônio reclama. Fala que não pode contar com o transporte público em Catanduva. Os ônibus vivem quebrados e sem combustível. Normalmente, isso começa acontecendo no horário à tarde, na hora que nós estamos indo embora para casa. Depois de um dia cansativo, você fica o dia inteiro na empresa e você quer ir para casa, você fica para a rua. Com o fim do contrato com a empresa que prestava o serviço de transporte público na cidade, a prefeitura assumiu a tarefa por um período. Agora, um contrato emergencial está em vigor. A duração do contrato emergencial é de até seis meses. Até lá, a prefeitura diz que está fiscalizando de perto o trabalho. Mas, para a população, a qualidade na prestação do serviço está deixando, e muito, a desejar. É demorado. É de hora em hora. Porque se fosse de 20 em 20, é de 40 em 40 ou em hora em hora, às vezes, que estão pôndo. São muitas as reclamações. Com relação à manutenção dos veículos, horário dos ônibus, pane seca no meio do trajeto. Porque, às vezes, para, a gente precisa de ônibus, não tem. Estão todos atrasados, tem hora que acaba o combustível no meio do caminho, está bem difícil. O preço, que subiu de R$ 3,75 para R$ 4,00, também não agradou. Quem trabalha ganha um salário mínimo, tem que descontar no pagamento o ônibus. Não é um ônibus tão confortável, nem de zero que ia ser, né? E a gente, todo mundo, a população, está reclamando de ser muito caro. A secretária de Trânsito e Transportes explica que, na primeira semana, aconteceram episódios pontuais de desabastecimento e problemas na manutenção dos carros. A empresa foi notificada e a execução do contrato, agora, está sendo realizada de maneira regular. A empresa começou há uma semana, nós estamos acompanhando para tudo ser normalizado. Esses ônibus também não eram deles, né? Então, eles estão regularizando a situação para conseguir atender a população de forma mais ordeira possível. Só para que a gente consiga entender como é que funciona. A empresa ganhou a licitação, ali é o contrato emergencial, não tinha veículos para poder rodar ali no local, porque é um contrato muito rápido, né? A empresa Tambaú, então, o que ela fez? Foi lá ligando a Jundiá. Ó, pera lá, preciso alugar veículos. Quem é a Jundiá? É a empresa que operava antes. Ou seja, os ônibus que estão circulando hoje são os mesmos que circulavam com a antiga empresa. Só que a empresa, agora, que assumiu a Tambaú, teve esse período de adaptação, justamente para poder entender como é o consumo na cidade, para entender em que pé estão esses veículos que foram alugados. E agora é aquela que velha a máxima. O poder público tem que ficar em cima, cobrando para que os problemas não se repitam. Primeira semana é ruim, é complicado, as pessoas sentem, mas as pessoas até que entendem por conta da transição. Depois disso, a conversa começa a ser outra. Depois disso, a qualidade tem que melhorar, porque o preço subiu e subiu bastante. R$4,00 numa tarifa de um transporte coletivo aí na cidade de Catanduva, é uma coisa que pesa no bolso e pesa muito no bolso do trabalhador. Então, a empresa Tambaú, realmente, tem que melhorar e otimizar a operação para poder, realmente, oferecer um serviço de qualidade, que é o que não está acontecendo na cidade. Em relação às reclamações dos passageiros, eu listei algumas reclamações. Falta de combustível, veículos quebrados, ônibus caindo aos pedaços e o não cumprimento de horários. A empresa Tambaú, viação Tambaú, não respondeu aos nossos questionamentos até agora. O jornal vai até meio-dia e 20, meio-dia e 25, o espaço está aberto, viu? Se a empresa quiser se posicionar e dar um parecer para a população de Catanduva, é só mandar o retorno para a gente, que a gente está aguardando.